Carreta, 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 a fissão, a toca tudo do Pará E a opressão E aí meu parceiro Japão Eu falei que o bagulho ia ser doido, falei Eu vou que é bandido, por isso que ela se envolve Eu vou que é bandido, por isso que ela se envolve Meu parceiro Tio Lena também tá ali, um abraço viu Tio Lena Eu vou que é bandido, por isso que ela se envolve Olha o sussurro, por isso que ela se envolve Quer foder comigo, só porque Tio Lena se envolve Quer poder comigo, só porque Tio Lena se envolve Quer poder comigo, só porque Tio Lena se envolve Quer poder comigo, só porque Tio Lena se envolve Lá vem Tô mandando um beijinho pra Pilinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha guinha Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Tuba, 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 jogando Joga a mãozinha, bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Vem, Bambiá Ei, gordinho, vem, pai É o garoto Will Não vai descendo, não vai descendo Chama, chama suas amigas Chama, chama suas amigas Cica, fica, fica Chica, fica, fica, fica Vai viver, joga essa mãozinha dali Sal, 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 sal Não, tá fraco demais Cadê o gritinho daquela mulher que se garante Aquela mulher que deixou o marido em casa e venha curtir o rock hoje. Canta assim, ó. Olha, homens, não me decepcionem, pelo amor de Deus. Cadê a Cristina do cara que tá há três dias amanecido e vai cantar bem alto assim, ó. Lá vai! É o brabo! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Tô fazendo fofoca onde o bravo vai tocar Convoca espiriquito, caqueado vai rolar Vem xingando, vem xingando, vem xingando Dá-lhe pra direita que eu vou desviando Vem xingando, vem xingando, vem xingando, vem xingando Dá-lhe pra esquerda e joga tudo O sap, o sap, o sapinho faz a... Vem xingando, vem xingando Vem xingando, vem xingando, vem xingando Vem xingando, vem xingando, vem xingando Tá ligado? Olha o seu fuzido e bote já é piratão Jogue pra cima Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Vai ser Rafael Loro, Ronaldo Pozo também tá ali O Matheus é minha GDP, tá juntinho Já tu mata a boca também tá ali com a gente, valeu É capitão de areia, no batidão lá vai Salve isso E aí, Adriano Pereira, hoje é o clima, meu irmão Tá dezessete, esse é o clima Tá dezessete, esse é o clima Bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Bota mesmo, hein Eu vou sentar com a xereca devagar E bota, bota, bota Vai se penetrar Vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Vai se penetrar O Matheus é um parceiro rato lá da fazenda Também tá ali, rador Valeu, ratinho Alguinha tá com calor, sei que você tá com... Todos deixam no Brahim, os genotaram Lionel também, os Comandos do Volkashirega Dru eu vou passar No pintal linguagem Vai se тебя com Vou passar, vou passar O h... O h... Eu sou bistecado e gosto muito Eu sou bistecado e gosto muito O h... Essa é o E o Brabo e gosta muito Eu gosto muito Eu gosto muito Eu gosto muito É b... Vai ficar lá, tá ligado? O h where walking O h... O h... Eu sou bistecado e gosto O h... É sem vergonhas Eu sou bistecado e gosto deforme mask Mask Moleque O cabrinho tá muito doido, hein? E produção é a luz daquele jeito Quem já pegou um chifre, bota a mão pra cima e dá um grito bem alto Eu vou puxar aqui, ó Se é uma questão de amor O que? Fingir que acabou Aí tu aprende a mentir, aí não presta mais, ó Aprender a mentir pro coração E esconder essa paixão Quando lembrar! Quando me para olhando Me protejo então, humilde Que também já tenho travesse Vai acontecer Vai me perder Eu vou baixar o som, quero ver vocês cantando bem alto Então meu amor Eu me rendo Não Ei, sou do Mixer E ativite não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Olha o Alec Sander, tá aqui também Te dei o céu, a lua O meu mundo E você não era de um lugar O Alteclay, o Chiquinho, o da palma de frio, o lançamento ali E o Mano tem futuro lá de Bujarão, tá aqui Brasil, te rompendo fronteira Os cara não perde uma, pai Te liga aí, ó Você veio dizendo eu mudei Olha garçom Todo esse tempo Manda o pacote lá pro rato da fazendina, pelo amor de Deus Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Vamos lá, vamos lá Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Não vai sempre ter aquela, não tem jeito Mas veio você, me deixou em segredo Me desamou Mas eu sempre brindei meu coração pra me ensinar Olha garçom, traz seis pacotes aqui pro sussurro, rapidinho Pra quem? Pra quem? Que o que? Caralho Tá tudo bem Se conquistar você Se eu não beber Não, não, não Boa noite, muito prazer Era uma menina a mais Depois de cinco minutos Já era alguém especial Lá pro rato da fazendina Se eu não me trocar algo dentro O incendio Segura aí, filho Se fazia tarde e esquecia do relógio Estes dias ao teu lado Me ensinaram que em verdade Não há tempo de terminar Para começar a amar Sinto algo tão profundo Que não tem explicação Você é a dona do meu coração Entra em minha vida Abro-te a porta Sei que em teus braços Não haverá noites desertais Entra em minha vida Eu te suplico Comecei a sentir tua falta Comecei a te necessitar Eu tô aqui no depois dessa chuva Pensei que a garganta ia embora Mas ela não foi não E a Bracine Garmonino Te amaria outra vez Se você quiser perguntar Meu parceiro, o Elis, o Lucas, o Odiclei Outra vez O Parnado, o Mel, também tá ali O Chiquinho, na palma de fruta O meu mande sem futebol Do lado de Bujaro Tá rompendo fronteira aqui comigo Meu olhar Te amaria outra vez Se visse você partir Te amaria outra vez Se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar durante toda Má, 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 Má Má, Má, Má É Adriana de Mancinho, pai Timão De Mancinho Tento fugir Tento fugir Tento fugir de você Ouço o som que vem me envolver Penso em tudo que me falou Você brincou com o meu amor Me tem som só sofrendo demais Saio à noite Procurar o som Desceu uma água pra gente, mano Como esse som me fez Fez apaixonar Olha o Sussu já tá naquele jeito Duas Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Te prepara que já já tem um show Hoje bateu forte a saudade As lembranças do Olha a Cássio é bandido Tá ali O tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou meu E que eu me apaixonei Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou meu E que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor É um É uma impressão Virando todos os ritmos E ninguém para de dançar Come on baby It's party time Vinho Vinho Até porque nem só de rock doido Eu vivo o coração Você vai perceber que eu lutei pra skate Ficar ao meu lado eu sei, que a minha fama não é boa, eu vou me chamar de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de fato, precisando de tempo Não tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Eu só tô querendo você, tô precisando de tempo Não tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Os que confiam no Senhor são como os montes de chão Os Jorge Cristo vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível, Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar, disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida, e o prêmio é chegar à terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar, da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar, perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração, estou mandando oração pra vocês Um abraço de vovó, não tem, mas não tenha medo Escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de chão Dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Nunca adianta que eu não apague o meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, DJ Unho, pressão Sou puta de peso, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim, a quem é que tu chama? Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama tua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos Eu passei no Cássio, a Joélia e a Sonamana aqui do lado Valeu, obrigado, vinho É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assino só de ficante fiel Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assino só de ficante fiel Oh, Mari Fernandes e Mad Dog Tá usando ele pra me esquecer Olha quem tá comigo, minha parceira Bruna também Aí, Bruninho, um abraço, viu? Eu e você Eu quero ouvir vocês cantando miau dessa aqui, ó Solta a voz que eu quero ouvir! Constituto lá na mão Caraca! Tiringa! É muito lindo, parada! Recusada! E o que? Não é a meada! Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Vai beber Me pede pra você Atenção, Bibi! Para organizar, filho! Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou, eu vou te amar Vai beber Bota swing Bota piseiro Chama na pressão dos paredões Alô, Mari Fernandes Isso é marzinho sensação E aí, tu sabe? Tu sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvido E vai, ó! Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Eu faço com você Aquelas paradas que eu Não tem E é mais uma Daqui a Bibi A senhora da pressa Agora a tia orelha A vida tá se achando bambam Porque eu te liguei As quatro Seu ego deve tá no céu Deixa o parceiro Sussu também Tá ali, bora, Sussu, garoto! Só não confunda a saudade Com quem só quer matar a vontade Achei que ainda te amo Aí é loucura nível hard Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, baby É só uma sentadinha e vai, vai, baby Toma, vai Eu só quero uma recaidinha com você É só uma sentadinha e vai, vai, baby É só uma sentadinha e vai, vai, baby Toma, vai Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Eu desço, 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 desço pra você Eu sento, 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 sento pra você Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer E é mais uma da Gabi, da Gabi É a minha sensação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme E eu tô descendo sim, tô revolando sim É a minha pele, é a minha pele Eu não vou parar, quero a atenção Eu vou brincar, mostrando o meu dom Eu não vou parar, quero a atenção Eu vou brincar, mostrando o meu dom Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de loja lá balançando o mudão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de loja lá balançando o mudão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu passei no barreno, o sussurro, o chiquinho também tá ali Remina aqui, bisseca, a botega Já tão secando mesmo É a minha pele, é a minha pele, é a minha pele Eu não vou parar, quero a atenção É a minha pele, é a minha pele, é a minha pele E aí, meu logo, por favor O peixe está de negar, com a própria questão Tá tudo fluindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão É o garoto Will, o brabo Pra brilhar, prepara-me para a manhã Afissão Eu não tô na fronteira balcada Com o inveja, aqui o parque tá forte E de bolso, peixe é te esprar Uma de cinquenta cama Fatorando muita grana Deixou uma de cem cara lá fora Vendedora fica em chão E eu nada reclamar Se eu tô na minha parte É em ter Maravilha, empresário, preguiço E também tá ali, um abraço, viu, pai? A verdade não marca, vou viver Este está tendo Com a própria questão Tá tudo fluindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão Cabelo na régua Já que é sexta-feira Vou agrentar na pista Vou contrapeitar Vou dar o pitch Maneirinho deitar Vou faixa rosa Vem com os faixa preta Jordão de ouro, dezoito que mate A espuma tá sobe no teto da nave Ela vem liga, vem liga E a gente vai girando Pra tu goste assim, papai O Bruninho tá ali também, hein, Bruninho? Vai lá, Solina Will Pressão Eu te quero Pois não vivo sem você Olha, traz um pacote pro Logo Tá cansado Bora, garçom, bora trabalhar, meu filho Que eu te amo Rácia bandido Tá ali do meu É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro, te amo Olha, traz um pacote pro Caonho Jota ali no barraquinho Rapidinho, viu? E até sou capaz De deixar tudo Meu parceiro barreiro De puna de terra Da língua na barreira Baby, baby Sonho com o seu amor Olha o sussu, papai Sonho pra fazer o sabor Bate, esfregue, siga Tira a roupa Que eu quero te ver Cola o teu corpo No meu corpo Sente o meu prazer Bate, esfregue, siga Tira a roupa Que eu quero te ver Cola o meu corpo No teu corpo Agora são nós dois Aqui no quarto A cama é nosso palco O espetáculo Vai começar Vem meu amor Meu amor Meu amor Vem me dar prazer Vem meu amor Meu amor Meu amor Eu quero você Agora não tem mais Como escapar No rádio Uma canção Vai embalar O nosso amor O nosso amor Eu só quero amar Me dá um beijo Quero te encontrar E não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque te amo Olha o sussurro Dali também Vem que eu te quero O meu amor É você Ninguém no mundo Vai te amar Como eu te amei Olha o seu bandido Já já o bagulho Lindo ainda Vem lá Os olhos Junto aos meus O meu jogo O barro O gestão de berço Eu só quero Parabéns Aibra Eles Tamo junto Está nas noites De lua Vai Will Pração Com quem? Contigo Contigo Olha o barreiro Tá aqui do meu ladinho Que tomador como é que está aí Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Tudo está chino Vai Tudo está chino Aqui já Eu te preparo Que após essa Eu te chamo Meu irmão Após essa Tem um chão Tchau 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 Tchau